Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a fazer a Lorena. A Lorena, ela está vestindo uma fantasia de borboleta, porque ela ama borboleta. Olha só essas anteninhas, tem as asinhas que estão costuradas nela, tá certo? Ela é cheia de detalhes. Olha esse vestido, que coisa mais fofa, gente. Tem também a calcinha, olha só. As perninhas eu fiz assim com esse movimento, para a mamãe estar utilizando na decoração do quarto, tá certo? Então, se a mamãe quiser utilizar na decoração do quarto, ela fica sentadinha, tá bom? Para a gente estar fazendo a Lorena, peraí, deixa eu passar. Ela ficou com 27 centímetros, vou passar a medida para vocês certinho, né? A Lorena ficou medindo 27 centímetros, tá bom? Olha só esse sapatinho, gente, que coisa mais fofa que ficou. Ela ficou muito, 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 muito linda. Para estar fazendo a Lorena, a gente vai precisar utilizar olhinhos com trava de segurança 10 milímetros, tamanho 10, tá? A gente vai estar precisando usar alfinetes, tá bom? Apesar dela não ter muitas costuras, mas a gente acaba costurando. Por exemplo, aqui o coque dela a gente vai costurar. O cabelo eu colei, tá? Na cabecinha dela eu colei, não costurei. A gente vai estar costurando também as asinhas dela, essas duas partes. Aqui a gente vai costurar uma na outra e aqui a gente vai costurar uma na outra. E também no corpinho dela a gente vai costurar. Essas duas partes aqui eu colei para não estar aparecendo a marca da costura aqui e nem aqui, tá? Então, para não ficar aquela marca de costura, eu colei essas duas peças aqui juntas, tá certo? Então, vai ser somente essas duas as costuras que a gente vai fazer. Porque a gente começa pelos pés, aqui a gente vai emendando pelo corpo, aqui a gente deixa os bracinhos prontos e a gente já emenda também. E a cabeça também é tudo emendada. Então, é bem pouquinho a costura. É ótimo, porque eu não gosto de costurar nos amigurumis. Eu acho que dá muito trabalho. Se você costurar errado, tem que desmanchar e fazer de novo. Então, eu gosto quando a peça é uma peça só. Fica mais prático para a gente estar fazendo ela. A gente vai precisar de agulha 3mm. Você pode estar usando a 2mm, mas como eu utilizo essa da Tulipe, ela é 3mm, mas ela é uma bem fininha. Então, ela é muito boa para estar usando. Ela não abre os pontos, tá certo? Uma dica para vocês é estar investindo realmente no material de trabalho de vocês, porque isso vai fazer com que o trabalho fique mais bonito, tá? A gente vai estar utilizando agulha de tapeceiro para estar fazendo os arremates, cola, tá certo? Eu uso essa daqui, mas você pode estar usando outra também, cola. A tesoura, certo? A gente vai usar o enchimento, tá certo? Não sei se eu falei os olhinhos, mas eu vou falar de novo, quase já falei. Olhos com trava de segurança 10mm. E os fios? Os fios, a gente vai utilizar o branco, 8001, o rosa chiclete, 3131, o quartzo, que é um rosinha mais clarinho, que é o 3077, o pedreira, que é um cinza mais claro também, que é o 8008, tá? 8008. Para a pele, eu utilizei o porcelana, 7564. E para o cabelo, eu utilizei o 7625, que é o castanha. A gente vai utilizar bem pouquinho, só para fazer esse detalhe da antena aqui, ó, um marrom mais escuro. Mas se você não tiver o marrom mais escuro, você pode estar utilizando outro marrom, outra cor, tá? É bem tranquilo, é só para fazer esse detalhezinho da antena aqui. O preto, para estar fazendo esse detalhe nos olhos. Mas se você não quiser fazer o detalhe, não precisa. Pode deixar sem detalhe. Eu gosto de dar expressão para ela, então, eu coloquei. Tá certo? Vamos lá para a aula, então? Vamos começar, então, a nossa boneca? A gente vai começar pelos braços, tá? Porque é importante, quando a gente for fazer o corpo, subir o corpo, os bracinhos já estarem prontos. Então, a gente começa pelo braço. A gente vai começar com um anel mágico. E dentro do anel mágico, a gente vai fazer seis pontos baixos, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Uma dica importante é você sempre fazer os membros no mesmo dia, tá? Por exemplo, os braços, você vai fazer, faz no mesmo dia. As pernas, no mesmo dia. Porque se a gente deixar para fazer no outro dia, pode ser que dê diferença no tamanho, tá bom? Porque o crochê, ele é muito temperamental, vamos dizer assim a palavra, né? Ele vai conforme o nosso temperamento. Então, às vezes, a gente está um pouco nervosa, a gente deixa o ponto mais fechado. No outro dia, a gente já está mais relaxado, o ponto fica mais aberto, tá bom? Então, ele conta muito com como a gente está, né? O crochê. Então, é importante você fazer sempre no mesmo dia, tá bom? Nessa próxima carreira, a gente vai fazer carreira de aumentos. A gente vai fazer seis aumentos, tá? Um aumento para cada ponto de base. O aumento, ele é dois pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base. Então, a gente vai fazer seis aumentos. Um... Você pode estar colocando um marcador de pontos ou um fiozinho aqui, mas nessa primeira carreira, eu conto, tá? Eu acho mais fácil. Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Pra gente ter certeza, a gente conta os nossos pontos. A gente vai ficar com um total de doze pontos baixos, tá? Pode fechar novamente o teu anel mágico. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fechou. Certinho, tá? Doze pontos baixos. Agora, na próxima carreira, a gente vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Vão ser quatro carreiras de pontos sobre pontos, tá? Nesse caso, eu vou colocar um marcadorzinho. Eu gosto de utilizar o fio, tá bom? Mas você pode estar utilizando aqueles marcadores de pontos. Eu não uso porque eu acho que ele abre o ponto, tá? Neste ponto aberto. Aqui, a gente vai trabalhar, então, quatro carreiras de pontinho sobre pontinho, ó. Ponto sobre ponto, tá? Quatro carreirinhas. Eu vou fazer as minhas quatro carreirinhas e eu já volto pra gente continuar. Terminei as minhas quatro carreirinhas, tá? Uma, duas, três, quatro. Eu não tirei o marcador do lugar, porque se você observar aqui, ó, o fio, o ponto, ele fica em uma linha reta aqui, ó, tá? Então, é só você ir acompanhando o ponto que você vai saber o início da carreira, tá bom? A próxima carreira vai ser de diminuição, tá certo? A gente vai fazer três pontos baixos. Primeiro, você faz três pontos baixos. Conta um, dois, e três. Três pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma diminuição. A diminuição, a gente vai pegar as duas partezinhas da frente do ponto, essa, e do próximo ponto. Vai pegar o fio e vai finalizar o ponto. Agora, a gente vai fazer três pontos baixos novamente. Um, dois, e três. E agora, a gente vai fazer mais uma diminuição. Uma, um ponto, e o outro ponto, tá? E finaliza. E agora, a gente vai fazer dois pontos baixos, que é o que sobrou da minha carreira. Dois pontos baixos. Certo? Agora, a gente vai botar um pouquinho de enchimento aqui dentro dessa mão, pra gente conseguir trabalhar mais fácil, tá? Eu utilizo a pontinha da caneta, mas se você quiser tá utilizando uma agulha mais grossa, enfim. Só cuida pra não manchar o teu trabalho com a caneta, tá? Vou colocar o enchimento, pra gente conseguir subir as nossas próximas carreiras, fica mais fácil de segurar a mãozinha. Só não bota muito, senão fica estourando os pontos, né? Fica abrindo os pontos. E aí, que você bota bem pra baixo, pra não ficar incomodando na hora de fazer o ponto, tá? Feito isso, eu vou tirar esse meu marcador agora daqui, e vou colocar ele aqui. Porque a gente vai subir dez carreiras, tá? Dez carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. A gente ficou com dez pontos nessa carreira, certo? Dez pontinhos nessa carreira. Então, eu vou subir agora dez carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, é bem facinho, não tem mistério. Tá? Pontinho sobre pontinho, dez carreiras. Eu coloco esse fiozinho aqui pra dentro, ó, pra não ficar incomodando na hora de fazer a volta aqui. Só esconder ele aqui. E continuo fazendo aqui meu trabalho, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas dez carreirinhas e eu volto pra gente continuar. Terminei aqui as minhas dez carreirinhas, tá? Ficou assim o meu trabalho. Ó, eu deixo o fiozinho aqui, ó. E aqui eu vou seguindo o meu pontinho, ó. Tá? Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio que vem do novelo. Um ponto baixíssimo. Não preciso cortar muito grande, porque eu não vou costurar esse braço, tá? Eu vou emendar ele, então, só um pedacinho. E aqui a gente vai encher ele. Você pode encher conforme você vai fazendo as carreiras, tá? Ou você pode encher depois. Eu encho depois. Depois que já tá... Que já tá pronto. Não coloco muito enchimento, tá bom? Pra não ficar, como eu falei, não estourar os pontos. E vou enchendo assim. E você vai fazer mais um bracinho como esse, tá? São os dois bracinhos da boneca. Ó. Você vai apertando e vai vendo como é que tá. Tá? Vai apertando e vai vendo como tá. Não precisa colocar muito. Você vai deixar um pedaço sobrando aqui em cima, pra não... Ó, aperta e vê. Ah, ficou bom. Não ficou nada vazio. Você vai deixar um pedacinho sobrando aqui em cima, porque depois a gente vai costurar no corpinho assim, ó. Tá bom? Dá até pra colocar mais um pouquinho só. Só mais um pouquinho assim. Assim. Tá bom? Deixar um pouquinho assim, ó. Sobrando um pouquinho, pra não... Na hora de costurar, não ficar... De emendar, não ficar o enchimento pegando. Tá bom? Você vai fazer dois bracinhos. E vai deixar reservado. Agora, a gente vai começar as perninhas dela. A gente vai começar com o rosa chiclete, tá? Eu gosto de fazer o sapatinho mais escuro. Vamos fazer, pra começar o sapatinho, a gente vai fazer um nó corrediço, tá? E sete correntinhas. Um nó corrediço e sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Feito as sete correntinhas, agora a gente vai voltar o nosso trabalho por aqui, tá? Por essa partezinha de cima. A gente vai ignorar a nossa primeira correntinha. Na segunda correntinha, a gente vai fazer um aumento. Ó, pega nesse fiozinho de cima aqui, ó. E faz dois pontos baixos dentro do mesmo... Da mesma argolinha, tá? Fizemos o nosso primeiro aumento. Agora, a gente vai voltar fazendo quatro pontos baixos. Um ponto pra cada pontinho de base, pra cada correntinha. Quatro, tá? Um. Dois. Três. Opa. E quatro. Nessa nossa última correntinha aqui, ó. A gente vai fazer um aumento triplo. Ou três pontos baixos dentro dela, tá? Porque a gente vai fazer a volta. Então, vamos lá. Um. Dois. Já vai virando o trabalho, tá? Três. Três pontos baixos. Agora, a gente vai voltar fazendo quatro pontos baixos. Um pontinho pra cada ponto de base. Pra cada correntinha, aliás. E você já vai arrematando esse fiozinho que ficou do início, tá? Um. Dois. Esse começo aqui é um pouquinho mais chatinho de fazer, tá? Três. E quatro. E agora, a gente faz mais um nessa última correntinha aqui, ó. Tá? Então, vão ser cinco pontos baixos nessa lateral. Opa. Cinco pontos baixos. Vamos ver com quantos pontos a gente ficou? Aqui, ó. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Quatorze pontos baixos, tá bom? Se você quiser colocar um marcador de pontos, aliás, um marcador de carreira, ou se você quiser colocar um fiozinho pra marcar o início da carreira, você pode colocar. Tá bom? Agora, a gente vai voltar, vai começar a nossa carreira aqui de volta. A gente vai fazer dois aumentos, tá? Um. Nesse primeiro pontinho aqui, a gente faz um aumento. E dois pontos baixos dentro do mesmo lugar. Fiz um, agora eu fiz mais um, tá? Agora, o nosso segundo aumento. Um e dois. Agora, a gente vai fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Dois. Três. E quatro. Agora, a gente vai fazer três aumentos. Um pra cada pontinho desse que a gente fez na volta, tá? Um aumento. Dois aumentos. Dois aumentos. E três aumentos. Certo? Agora, a gente vai fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. No nosso último pontinho, a gente vai fazer um aumento. Dois pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Fechou. Essa fechou a nossa carreira. Vamos contar pra ver com quantos pontos a gente ficou? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Tá bom? Agora. A gente vai fazer. Um ponto baixo. Aqui. Se você quiser colocar um fiozinho pra marcar. Tá? Pode colocar. Pra marcar o início de carreira. Ficar. Às vezes. Ficar mais fácil. Vamos lá. A gente vai fazer um ponto baixo. E agora. Um aumento. Agora. Um ponto baixo. E. Um aumento. Agora. A gente vai seguir fazendo. Quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. Tá? Sempre nas laterais. Sempre vai ter quatro pontos baixos. Agora. A gente vai fazer. Um ponto baixo. E no próximo. Um aumento. Mais uma vez. Um ponto baixo. E. Um aumento. E mais uma vez. Um ponto baixo. E. Um aumento. Agora. A gente segue fazendo. Quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. E quatro. E agora. A gente vai fazer. Um ponto baixo. Um aumento. E um aumento. Finalizamos a nossa carreira. Tá bom? Finalizamos a nossa carreira. A gente vai ficar aqui. Com. Vinte e seis pontos baixos. Vamos conferir. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Seis. Dez. Oito. Dezenove. Vinte. Dez. 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 Sobre. Ponto. Vou deixar o meu fio aqui. Para estar marcando a carreira. Fica mais rápido. Tá bom? Duas carreirinhas. De ponto. Sobre ponto. Não tem erro. Tá? Duas carreirinhas. Você vai fazer um ponto baixo. Para cada pontinho de base. Para cada pontinho. Você vai fazer um ponto baixo. Tá certo? Eu vou fazer as minhas duas carreirinhas. Carreirinhas de vinte e seis pontos baixos. E eu já volto. Para a gente continuar o nosso trabalho. Fiz as minhas duas carreirinhas de ponto sobre ponto. Tá bom? Agora a gente vai começar a fazer as diminuições. Para fazer a partezinha da frente do nosso sapatinho. Tá? Aqui a gente pode tirar esse marcador aqui. Bota para dentro assim. Esconde. E pode ser que o seu meio não dê o mesmo que o meu. Tá bom? Às vezes por causa do ponto. Mas, enfim. Eu vou ensinar você a fazer. Achar a parte da frente do seu sapatinho. Tá bom? Caso não dê a quantidade de pontos que eu te passar aqui. Você já sabe fazer. E pode fazer a sua aí. Tá bom? A gente vai dobrar o nosso sapatinho no meio. Assim, ó. Tá vendo que esse é o início. Tá? Aqui vai ficar o calcanhar dela. E aqui vai ficar a partezinha da frente. Deixa eu pegar ela para vocês verem. Ó. Assim fica mais fácil. Então, aqui está o nosso trabalho. Tá bom? Esse aqui é o calcanhar. E esse aqui é a parte da frente. A gente vai fazer essa parte aqui agora, ó. Das diminuições. Então, se o teu trabalho ficou... O teu final de carreira ficou mais para cá. A quantidade de ponto não vai dar certo. Tá? Então, o importante é você medir... Dobrar no meinho, assim. E você vai achar o meio a pontinha do sapato. Essa pontinha aqui. E você vai fazer as diminuições aqui. Por exemplo, se o teu trabalho... Se os teus pontos acabaram aqui. Se a tua carreira acabou aqui. Você vai ter uma quantidade de pontos diferente da minha. Você vai caminhar com ponto baixo até aqui. Aí, você vai fazer quatro diminuições até aqui. E aqui você vai continuar essa carreira. Ponto sobre ponto. Tá? Porque se você fizer a mesma quantidade que eu... O seu trabalho pode ser que fique assim, ó. Torto. Tá? Então, é importante você dobrar o trabalho no meio. Achar a pontinha do sapato. E fazer as diminuições aqui, ó. Nessa parte aqui do trabalho. Ó. Nessa partezinha aqui da frente do trabalho. Tá bom? Vamos lá. A princípio é pra ficar igual. Mas, como a gente tem, às vezes, o ponto mais apertado, o ponto mais frouxo. Tá bom? Vamos lá. Aqui a gente pode botar o marcador de pontos ou continuar assim mesmo. Tá? Nós vamos fazer 12 pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Tá bom? Ó. Cheguei na parte da frente do meu sapato. Lembra? E agora, eu vou fazer quatro diminuições aqui na frente. Tá? Diminuições, você vai pegar a parte da frente de um ponto. A parte da frente do outro. Vai puxar o fio. E vai tirar. Uma. Aqui, você tem que cuidar com a tensão do ponto. Se você deixar muito frouxo, vai ficar um buraco aqui. Então, você tem que puxar a sua agulha aqui bem pertinho e puxar o fio. Assim, ó. Com esses dedos daqui, ó. Tá? Ó. Puxa o fio. Aqui. Deixa o seu fio bem puxadinho. Tem que ficar... Esse ponto tem que ficar bem pertinho dos outros. Só não pode apertar muito, senão depois você não vai conseguir fazer o ponto de cima, tá? Aqui. Vou fazer de novo, ó. Eu pego primeiro as duas argolinhas da frente. Depois, eu puxo a minha linha aqui, ó. E deixo ele bem pertinho, tá? Eu fiz três, né? Mais uma. Ó. Pego o fio. As duas partes da frente. Puxo o meu fio. E pego. Dessa forma, vai ficar bem fechadinho, tá? Fiz as minhas quatro diminuições. Deixa eu conferir aqui. Uma, duas, três, quatro. Agora, eu vou fazer seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Terminei minha carreira, ó. Assim ficou a primeira parte da diminuição, tá bom? Vamos pra próxima carreira. Agora, a gente vai fazer dez pontos baixos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Agora, a gente vai fazer uma diminuição diferente, pra dar um detalhe no sapatinho dela, tá? A gente vai fazer quatro diminuições de pontos altos, tá? Então, você vai laçar o fio na agulha. Vai pegar o primeiro ponto todinho, tá? Como se você fosse fazer um ponto alto. Vai pegar o fio e vai puxar pra frente. Ficou com três argolinhas. Pega o fio e tira duas. Agora, você vai laçar o fio de novo. No próximo ponto, você vai pegar o ponto todinho, assim. Pega o fio, puxa pra frente. Tira as duas argolinhas. Ficou com três. Agora, pega o fio de novo e finaliza o ponto, tá? Essa aqui é uma diminuição de pontos altos, tá bom? Ó, laça o fio. Vem no próximo ponto. Pega o fio do novelo e puxa pra frente. Ficou com três argolinhas. Laça o fio e tira só duas, tá? Você vai laçar o fio de novo. No próximo ponto, você vai fazer o mesmo processo. Pega o fio que vem do novelo, puxa pra frente. Agora, você ficou com quatro argolinhas. Pega o fio do novelo e tira só duas. Agora, você ficou com três. Pega o fio do novelo de novo e finaliza o ponto. São quatro no total, tá? No total. Laça o fio. Vem no próximo ponto. Só deixa esse fio aqui, ó, bem justinho, porque senão vai ficar um buraco no teu trabalho. Se você quiser fazer diminuição normal, pode fazer também. Também dá certo. É só porque eu gostei que fica um detalhezinho diferente no sapato, tá? Puxou, ficou com três. Pega o fio do novelo e tira duas. Laça o fio na agulha de novo. Vem no próximo ponto. Pega o fio e puxa pra frente. Ficou com quatro. Laça o fio e tira duas. Duas argolinhas. Ficou com três. Laça o fio e tira todas. Tá bom? Deixa eu ver quantos que eu fiz aqui. Um, dois, três. Mais um. Laça o fio. Vem no próximo ponto. Puxou. Ficou com três. Pega o fio do novelo e tira. Laça o fio de novo. Vem no próximo ponto. Pega o fio. Ficou com quatro. Pega o fio do novelo. Tira duas argolinhas. Ficou com três. Agora, pega o fio de novo e tira as três de uma vez. Tá bom? Esse é o nosso diminuição de ponto alto. Agora, a gente vai fazer quatro pontos baixos. Pode fazer direto aqui, ó. Só tem que cuidar, lembra? Com a tensão do ponto. Puxa bem pertinho do teu trabalho, ó. Segura o fio. Puxa bem pertinho do teu trabalho pra não ficar com um buraco. Assim. Um, dois, três e quatro. Finalizamos essa carreira. A gente dá uma ajeitadinha, ó. Viu que não fica furo? Se você puxar o teu trabalho bem direitinho, fazer a tensão do ponto bem direitinho, não fica buraco, tá bom? Se ficou buraco, desmancha e faz de novo. Faz quantas vezes for necessário. Eu acho importante o nosso trabalho ficar bem feitinho, tá bom? Agora, a gente vai pra próxima carreira. Essa carreira vai ser uma carreira de um detalhezinho que a gente vai fazer no sapato, tá certo? A gente vai fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha por toda a volta. Só que a gente vai fazer só nessa parte aqui do ponto. Só nessa parte aqui do ponto, tá bom? Porque depois a gente vai vir com o fio branco e vai fazer aqui, ó. Nessa outra parte aqui. Então, a gente vem aqui, pega o fio e puxa tudo de uma vez. Faz uma correntinha. E assim você vai fazendo ponto baixíssimo e uma correntinha. Até dar a volta no trabalho todinho, tá? Um ponto baixíssimo e uma correntinha só na argolinha de trás do teu trabalho. Do lado de fora. Assim, ó. Tá bom? Vai fazendo assim por todo o sapatinho, que esse vai dar aquele babadinho que deu, que eu fiz. Aquele detalhezinho de babadinho no sapato. Como se fosse uma finalização do sapato. Tá certo? Eu vou fazer a minha aqui e eu já volto pra gente continuar. Tô finalizando aqui o meu último ponto, ó. Ponto baixíssimo. E uma correntinha. Agora, a gente vai cortar... Esse fio e a gente vai arrematar ele aqui. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês como que eu arremato esse fio aqui. Pra ele ficar bem parecido com os outros pontos. Tá? Aqui, ó. A gente vai pegar nessa partezinha aqui do ponto, ó. Tá bom? E agora, a gente vai sair aqui dentro. Opa. Aqui dentro. Lá pra baixo. Lá pra baixo. Pra dentro do trabalho. Assim. Ficou bem discreto. Nem dá pra ver. Tá bom? Agora, a gente vai botar ali pra baixo. A gente pode dar um nozinho aqui em algum ponto. E a gente pode deixar dentro do trabalho mesmo, não precisa cortar. É bom que fica bem seguro o fio. Tá? Agora, a gente vai fazer o próximo passo. Você pode estar fazendo mais um desse ou continuar. Tá? Vamos lá. Agora, a gente vai fazer a parte da perninha. A gente vai começar com o fio branco. Você pode pegar o fio branco aí. Tá bom? A gente vai trabalhar um ponto baixo pra cada argolinha dessa que ficou pro lado de dentro, ó. Tá vendo essas argolinhas aqui? São do ponto anterior. Da carreira anterior. A gente vai fazer um ponto baixo em cima de cada pontinho desse. Então, a gente vai continuar. Tá? Com 18 pontos baixos. Eu até esqueci de falar pra vocês a quantidade de pontos nas outras carreiras. Eu faço, ó. Eu faço um nozinho corrediço pra começar a carreira. Aqui. Mas se vocês tiverem dúvida também, tá bom? Pode colocar ali nos comentários. Eu vou estar ajudando vocês. Tá? Também não se esquece de se inscrever no canal. Aquele pedido básico, né? Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Dá um like também. Tá certo? Eu vou começar a minha carreirinha. Você pode começar a carreira onde você quiser aqui. Claro. Na parte de trás. Porque a gente vai ter troca de cor. Então, é importante ficar atrás. Tá bom? A gente vai ter uns 18 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer, então, um ponto baixo pra cada ponto de base. Só nas correntinhas que sobraram. Eu já aproveito, boto esse fio pra cá e já vou arrematando ele. Se você achar difícil, não precisa. Pode deixar ele pra dentro do trabalho. Não vai soltar. Tá bom? Um ponto baixo pra cada correntinha, pra cada argolinha daquela que sobrou do nosso ponto anterior. Aqui. Então, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui os meus 18 pontos baixos e eu já volto pra gente continuar. Terminei aqui os meus 18 pontos baixos, tá? E, opa, saiu aqui da câmera. Terminei meus 18 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes, tá? E a gente vai ter o total de 12 pontos baixos. A gente vai pegar nesse primeiro ponto aqui, ó. Já vai começar a carreira por aqui, tá? Um ponto baixo. Você pode estar marcando o seu primeiro ponto aqui com o marcador de pontos ou com o fiozinho, tá? Então, um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. Você vai ter um total de 12 pontos baixos, tá? Agora, é diminuição normal. Um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. Eu vou fazer a minha carreira aqui e eu já volto. Terminei minha carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou encher um pouco o pezinho pra ficar mais fácil da gente crochetar. Aí, você pode botar um pouco, não bota muito. É... Vai modelando o pezinho dela, tá? Como você quer que fique. Só não coloca muito, senão vai abrir os pontos aí e não vai ficar legal. Também só não pode colocar pouco, porque senão o pé vai ficar murcho, né? Então, você vai olhando aí. Eu, ainda hoje, às vezes, coloco muito enchimento. Eu vou lá, tenho que tirar. Porque, às vezes, eu me empolgo na hora de colocar o enchimento, né? Aí, eu vou lá e tiro e consigo modelar de novo. Não tem problema. Você pode colocar e tirar, tá? Então, você vai se adaptando aí, vendo a quantidade de enchimento que você precisa, tá bom? Só não coloca até em cima, porque senão a próxima carreira vai ficar ruim de fazer. Porque aí, fica pegando o enchimento aqui em cima, ó. Tá bom? Ó, vai modelando o pezinho dela, ó. Assim. Olha que coisa mais fofa, gente. Meu Deus do céu. Que delicadeza isso aqui. Você pode estar trabalhando com outras cores também, tá? Eu tô trabalhando com essas cores, porque foi as cores que a cliente me pediu. Esse aqui vai fazer joguinho com o kit higiene de fio de malha. Tem uma borboleta, tá? Daí, eu vou tá fazendo a decoração pro quarto. Tem também o porta maternidade. É um quadrinho pra maternidade, né? Que eu também vou fazer, vou mostrar aqui no canal pra vocês também, tá bom? Vamos pra próxima carreira? Agora, a gente vai fazer uma carreira de 12 pontos baixos, tá? Um ponto baixo sobre ponto baixo. Um pra cada. Um pontinho pra cada. Ó, eu deixei muito largo esse cordão aqui, o ponto ia ficar aberto. Então, dá uma puxadinha. Essas primeiras carreiras aqui, elas realmente ficam mais chatinhas de fazer. Mas é isso aí, o crochê é isso, é paciência, é muito amor envolvido, tá certo? Vamos trabalhar, então, 12 pontos baixos? Eu vou fazer os meus e eu já volto. Fiz os meus 12 pontos baixos na cor branca. Agora, a gente vai trocar pra cor cinza, tá? Há quem goste de fazer a troca de cor invisível, certo? Que é o quê? Você arrematar aqui, finalizar a carreira e começar uma nova carreira com a cor cinza. Eu acho que dá muito trabalho e o final não dá muita diferença. Mas se você quiser, você corta o fio aqui, faz um ponto baixo falso e começa a carreira cinza, tá bom? Eu vou fazer o tradicional. Eu comecei a minha carreira branca muito pra cá, ó. Eu deveria ter começado ela mais no meinho. Então, eu vou fazer mais um ponto baixo. Isso não vai mudar nas quantidades de pontos e não vai mudar em nada, tá? Eu só vou porque minha carreira começou aqui, ó. Mas eu deveria ter começado ela aqui. Então, eu vou fazer mais um ponto baixo, tá certo? E vou começar a minha carreira no próximo ponto. Pra trocar a cor, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar o ponto com a linha branca, certo? E agora, a gente vai finalizar com a cor cinza. Assim, ó. Tá bom? Deixa um pedacinho pra gente arrematar. Opa! E finaliza o ponto aqui, certo? Vou deixar o meu fio branco pra lá. A pontinha do meu cinza pra cá, junto. Deixo os dois juntos, que depois a gente vai fazer um nozinho. E agora, eu começo a fazer minha carreira normalmente. Continuo fazendo minha carreira normalmente, tá? A gente vai fazer doze pontos baixos. Um ponto baixo pra cada pontinho de base, certo? Ó, eu acho que ficou muito ainda pra cá, ó. Tá vendo? Então, eu vou desmanchar e vou fazer mais um ponto branco. Porque senão, depois, a troca de cor vai ficar na lateral da perninha dela. E não é legal. A gente deixa sempre pra trás a troca de cor. Vou fazer mais um ponto. Aqui. Vou fazer aquele mesmo processo, deixa eu ver. Tá bom, aqui. E o carro de som passando. Ai, ai. Vamos lá. A gente pega o fio cinza e finaliza o ponto. Tá bom? Aqui. Vamos deixar os dois fiozinhos pra lá. E aí, depois, a gente vai amarrar eles. Agora, eu vou seguindo fazendo um ponto baixo pra cada pontinho de base. Doze pontos baixos no total. Eu vou trabalhar duas carreirinhas na cor cinza. Tá certo? Eu vou fazer as minhas duas carreirinhas. Peraí. Vamos... Vou te ensinar aqui como é que eu faço. Agora, aqui eu vou amarrar esses dois fios. Só não aperta muito, senão o primeiro ponto aqui vai ficar muito apertado. Tu não vai conseguir fazer ele depois, na próxima carreira. Então, aperta o suficiente pra não soltar, mas também não muito apertado. Tá? Fiz os dois nozinhos. Vou cortar o meu fio branco, que vem do novelo, tá? E vou colocar esses dois fios pra dentro do meu sapatinho. Deixa eu pegar a caneta aqui, que fica mais fácil. Vou esconder lá dentro. Aí. Agora sim. Agora eu vou fazer duas carreirinhas na cor cinza. Tá bom? Vou fazer as minhas duas carreirinhas e eu já volto pra gente continuar. Terminei as minhas duas carreirinhas na cor cinza, ó. Vim fazer o último ponto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer novamente a troca de cor, tá? Começa o ponto com a cor cinza. Agora eu vou pegar o rosa, só que eu vou trabalhar com... Pra dar uma aliviada, não é aliviada a palavra, mas pra diminuir a questão do rosa, pra não ficar muito rosa. Eu tô trabalhando com um tom mais claro, tá? Pra dar uma diferenciada, tá certo? Esse aqui é o... Deixa eu ver... O quartzo. Tá? O rosa quartzo. Ele é o 3077. Mas é na descrição do vídeo que eu coloquei ali, tá? Então, ele é aquele rosa mais clarinho, rosa bebê. Então, eu pego ele e finalizo o ponto. Aqui. Mesma coisa que eu fiz com o branco e com o cinza. Eu deixo aqui de ladinho. Faço uns três pontinhos e depois arremato esse aqui. Aliás, esse aqui, ó, eu não vou arrematar. Eu vou deixar porque eu vou fazer mais carreiras na cor cinza e rosa, tá? Então, eu vou deixar aqui. E vou fazer também aqui mais duas carreirinhas na cor rosa, tá? Deixo esse fio aqui. Vai colocando ele de ladinho que ele não atrapalha. Certo? Eu vou deixar esses dois fios pra cá, porque eu ainda vou fazer mais rosa e mais cinza. Então, você vai fazendo aí duas carreirinhas na cor rosa, tá? Rosa clarinho. Eu vou fazer as minhas duas carreirinhas e eu já volto. Não arremata esse aqui, deixa aqui. Terminei as minhas duas carreiras na cor rosa, deixei os meus fios aqui, comecei o último ponto aqui com a cor rosa e agora eu vou pegar o branco, tá? Vou pegar o branco, vou finalizar o ponto com a cor branca. Vou fazer dois pontinhos aqui, ó, só pra gente já arrematar aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Aqui, faz uns dois pontinhos só pra deixar firme esse fio, fio branco, tá? Agora, esses dois aqui eu vou arrematar, ó. Esses dois que estão soltos aqui, ó. Esse branco, aliás, esse rosa e esse branco. Esses dois aqui eu já posso arrematar, já posso fazer um nozinho nos dois pra não soltar, tá? Aqueles outros dois a gente deixa aqui, porque a gente ainda vai ter carreira cinza, rosa e branca, tá certo? Vamos dar um nozinho aqui. Só não aperta muito, lembra que eu falei? Não aperta muito. Pra não ficar muito apertado o ponto de baixo. Dois nozinhos. Vamos colocar esses fios lá pra dentro. Se você quiser, você já pode ir enchendo o pezinho dela, a perninha dela, tá? Pra ficar mais fácil de trabalhar. Ou não. Agora aqui eu vou fazer duas carreirinhas na cor branca, tá? Igual as de baixo. Duas carreirinhas na cor branca. Tá bom? Eu vou fazer as minhas duas carreirinhas e eu já volto. Fiz as minhas duas carreirinhas brancas, tô terminando o meu último ponto baixo aqui, ó. Vou começar o ponto com a cor branca e vou finalizar ele com a cor rosa. Aliás, desculpa, a cinza, tá? Finalizo, ó. Tá vendo como fica mais fácil? Agora o fio já tá aqui. Então, eu só enrolo aqui, ó. E já finalizo o ponto. Tá bom? E agora eu vou fazer duas carreirinhas na cor cinza. Se você já quiser ir fazendo, ó, vai ser duas cinzas, mais duas cinza e mais duas rosas. Mais duas carreirinhas cinza e mais duas carreirinhas rosa, tá? Eu vou fazer as minhas aqui. Vão ser quatro no total. Duas cinza e mais duas rosas. Eu vou fazer as minhas duas cinza e duas rosas e eu já volto pra gente continuar. Tô terminando aqui, então, a minha carreira, a última, né, rosa. E agora eu vou pegar o fio branco, tá? Vou fazer aqui, vou finalizar o meu ponto. Vou puxar aqui. Agora a gente vai arrematar o fio rosa e o cinza. A gente já pode cortar eles aqui, os que vêm do novelo. Tá? Vamos tirar eles pro lado aqui. Vamos fazer um nozinho, como a gente já fez antes. Vamos esconder esses dois fiozinhos. Vamos botar eles lá pra dentro. E agora a gente vai trabalhar a nossa carreira de finalização, tá bom? A gente vai finalizar a nossa perninha, tá? A gente vai trabalhar agora nessa carreira em blow, que eles falam, ou só no pontinho de trás. Como a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, ó. Só nessa perninha de trás. Essa aqui a gente deixa liberada, tá? Ó, a gente vai trabalhar aqui um ponto baixíssimo, opa, e uma correntinha, tá? Por toda a volta. Um ponto baixíssimo, só na correntinha da frente, e uma correntinha. Vai dar o mesmo efeito do sapatinho, certo? Como se fosse a bordinha da nossa meia. Aliás, da meia dela, né? Não da nossa. Mas eu acho legal a gente fazer esses detalhes, que dá um charme na peça, né? Dá uma delicadeza, valoriza o nosso trabalho, do que a gente simplesmente finalizar ela só com ponto baixo. Tá bom? Você vai fazendo isso por toda a volta. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Só no pontinho da frente, aliás, na perninha da frente do ponto. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Lembrando que, se você for fazer essa perninha, é importantíssimo que você faça as duas perninhas no mesmo dia, tá? Senão, vai dar diferença no tamanho. Então, se você começou uma, já vai e já faz a outra no mesmo dia. Aqui, eu cheguei no meu último ponto. Faço um ponto baixíssimo e uma correntinha, tá bom? Vou cortar o fio que vem do novelo. Vou puxar pra fora e vou arrematar. Tá? Você pode estar enchendo ela também. Vou encher aqui com vocês. Ó, eu vou colocando aos poucos, tá bom? Aos poucos. Pra garantir que ela não vai ficar estufada, que ela não vai ficar muito cheia ou muito vazia. Então, eu vou enchendo e vou sentindo ela aqui dentro, ó. Vou sentindo aqui onde é que tá o enchimento, se precisa mais, se não precisa, tá? É um trabalho mesmo de paciência. Tem que ter muito amor, muito carinho. Não adianta fazer tudo às pressas pra não ficar aquela coisa toda mal feita, tá bom? Ó, eu vou enchendo aos poucos. Vou sentindo como é que tá a perninha dela aqui, ó. Tá bom? Vou sentindo aqui, ó. Tá cheia já. Já tem o suficiente. A gente também não pode deixar muito esmilinguida também, né? Um pouquinho, um pouquinho enchimento, que aí vai ficar feio também. Vai parecer que a gente quis economizar no enchimento. E aqui a gente vai enchendo. A gente só não enche até o final, né? Porque a gente vai começar a trabalhar agora com... Pra gente fazer, continuar o nosso trabalhinho aqui, tá? A gente vai fazer agora com a cor porcelana, tá? A gente vai continuar o nosso trabalho com a cor porcelana. Ó, vai vendo se não ficou muito cheio, muito vazio. Vamos arrematar esse fio aqui. Tá certo? Eu vou arrematar aqui novamente com vocês. Só pra não ficar dúvida nessa questão do arremate ali no ponto baixíssimo e a correntinha, né? Pra ficar um arremate mais bonitinho. Opa! Aqui. A gente vem nesse pontinho aqui, ó. Pega o lado de fora dele, tá? Aqui. Agora, a gente vem nesse mesmo ponto que a gente terminou. Vem por dentro dele aqui, ó. Opa! Passa lá pra trás. É como se a gente estivesse imitando um pontinho, ó. Tá? Olha só que bonitinho que fica. Agora, a gente puxa lá pra dentro, dá um nozinho e corta o fio. Eu já volto aqui com vocês com a cor de pele, tá? Que é o porcelana. Agora, a gente vai começar com a cor porcelana, tá? A gente vai fazer um nó corrediço. E a gente vai trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base. A gente vai continuar com 12 pontos baixos, tá? Desculpa. A gente vai pegar aquela perninha que sobrou da carreira anterior. Lembra, ó. Essa perninha aqui, ó. Sobrou da carreira anterior. A gente vai começar fazendo um ponto baixo. Você pode pegar qualquer ponto, tá? Da carreira, não precisa ser exatamente onde você terminou. Qualquer um vai dar certo. Ó, a gente finaliza com um ponto baixo. Se você quiser, você pode tá arrematando esse fio por dentro. Ou depois, colocar ele dentro da peça. Não tem problema. Tá bom? E a gente vai fazer um ponto baixo pra cada pontinho de base. Aqui é um pouquinho chatinho, ó. Por isso que eu falei do enchimento. Eu acho que eu coloquei demais. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar. E depois eu coloco de novo. Ó. Porque aí fica grudando no ponto, ó. Fica ruim de trabalhar. Tá vendo? Mas a gente tira e depois coloca de novo. Não tem problema. Bom, é assim que vocês viram que não dá certo, né? Ao vivo e a cores. Ó, a gente vai pegando essa perninha que sobrou do ponto. E vai fazendo um ponto baixo. Tá? Então, a gente vai ter no total 12 pontos baixos aqui no... Na cor de pele. Eu vou fazer os meus 12 pontos baixos e eu já volto. Fiz, então, os meus 12 pontos baixos aqui, ó. Na cor de pele. E agora a gente vai trabalhar... É um total de quatro carreirinhas. Ô, meu Deus. Saí aqui da câmera de novo. Desculpa aí, gente. Quatro carreirinhas, tá? Na cor de pele. Ponto sobre ponto. 12 pontos baixos. Ó, aqui você faz o primeiro ponto. Tá bom? Vai trabalhando aí suas quatro carreirinhas. Eu vou fazer as minhas aqui e eu já volto pra gente continuar o nosso trabalho. Fiz as minhas quatro carreirinhas na cor de pele, tá bom? Agora a gente vai pegar a cor branca. Deixa eu voltar aqui, ó. Pra gente finalizar esse... Esse ponto aqui. Pera aí. Com a cor branca, tá bom? Se você quiser arrematar também e começar a nova carreira, não tem problema. Só acho que assim fica mais prático. Aqui. Finalizei a minha carreira com a cor branca. Agora a gente vai fazer uma carreira só de pontos baixos, tá? Uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo. Vão ser 12 no total. Continua sendo 12, tá? Doze pontos baixos. Doze pontos baixos. Um pontinho sobre pontinho. Pontinho sobre pontinho. Tá? A próxima carreira a gente vai trabalhar na cor branca também, tá bom? Só que a gente vai trabalhar ela em blow ou só na perninha de dentro. É... Dessa vez a gente vai trabalhar na perninha de dentro do ponto, tá? Finalizei o meu último ponto baixo. Agora a próxima carreirinha a gente vai trabalhar no ponto de dentro. Pra quê? Pra gente fazer esse detalhezinho aqui, ó. Na calcinha dela, tá bom? Como se fosse o elastiquezinho da calcinha dela. Agora a gente vai fazer, então, 12 pontos baixos. Só que dentro. Nessa argolinha de dentro aqui, ó. Tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Doze no total. Aqui, se você já quiser, ó... Arrematar, é só dar aquele nozinho. Dá aquele nozinho. Corta o fio. E coloca pra dentro. Já dá pra colocar o enchimento também. Eu vou colocar depois, pra não embaranar de novo. Coloca o fiozinho pra dentro aqui, ó. Assim. E aí, agora, a gente vai trabalhando os 12 pontos baixos. Só na alcinha de dentro do ponto. Eu vou fazer os meus aqui e eu já volto. Tô finalizando a minha carreira aqui, fazendo o meu último ponto. Tá? Agora, nesse próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. E arremato o meu fio. Aqui. Certo? Vou colocar enchimento. Agora, eu vou encher minha perna, porque agora aqui eu não vou trabalhar mais. Só não enche até em cima, porque a gente vai fazer depois, vai unir, né? As duas perninhas pra fazer a parte do corpo, tá? Mas aí, agora aqui, depois que você encher até um pedaço, a gente vai fazer aquele detalhezinho da calcinha. Certo? Que é o mesmo... Detalhezinho do restante das peças, tá? Aqui, a gente vai pegar o quê? A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a linha branca. Se quiser fazer esse detalhezinho com uma dessas cores aqui, também fica legal, tá? Aqui. Faz o nó corrediço. E a gente vai encaixar a nossa agulha... Deixa eu pegar aqui. Aqui. Aqui nesse primeiro aqui, ó. Eu acho melhor começar nesse de baixo, porque o arremate fica melhor. Porque aqui é o começo da carreira e aqui é o final, né? Então, eu acho melhor começar aqui, daqui pra lá. Que aí o arremate fica melhor. Quase não dá pra ver o início, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar naquela forma. Um ponto baixíssimo e uma correntinha, tá bom? Já dá pra ir arrematando esse fio ou você arremata ele depois pra dentro. Eu vou já ir arrematando ele aqui. Esse outro também, se você já deixar arrematado pra depois fazer essa carreira, fica mais fácil. Então, a gente vem aqui. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Você vai fazer naquela argolinha que sobrou, pro lado de fora, ó. Dá uma puxadinha. Ó, sobrou aquela argolinha lá, tá vendo? Aí você vai pegar, vai fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Você vai fazer esse trabalho aqui até o final da carreira. Depois você corta o fio e faz o arremate. Assim como eu já ensinei nos outros detalhes ali. Você vai fazendo igualzinho aqui pra calcinha, tá? Eu vou fazer os meus arremates. Depois que você finalizar essa partezinha aqui, a perninha vai tá pronta. Tá certo? E você vai fazer mais uma perninha igual a essa. Ó, mais uma perninha igual a essa. Como eu falei, faz no mesmo dia pra elas ficarem no mesmo tamanho. Tá bom? E agora, eu vou terminar aqui o meu e a gente volta pro próximo, pra próxima fase da boneca. No vídeo de hoje, então, a gente já aprendeu a fazer as perninhas, tá certo? E os bracinhos dela, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos, tchau, tchau e até o próximo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.